Oi, é Ih, começou, começou Não, mas de boa, eu falo sozinho aqui Não é zoeira não Porque temos aqui, pessoal, direto Um convidado no Vietnã, mais um convidado no Vietnã Agradeço até a boa vontade dele Ah, você tá com fone Sem fio, tá ouvindo tudo Não, eu queria falar, enquanto você tava fora Poxa, é Já falei com o Vietnã, falo com muita gente na Ásia E falava aquilo que eu falei fora do ar Poxa, entrevisto muito cara novo Que tá na primeira busca fora do Brasil Pra pegar bem fresco ainda Como tá sendo essa adaptação Falo muito com atletas, às vezes, que tem uma história Super longa já, no adulto Já no Brasil, até no exterior E aí tem uma história de vida Super extensa E até tinha curiosidade, falava Pô, preciso falar com o Andrew, será que o Andrew se considera Espanhol, de alguma forma, Andrew? Porque você tem tanto tempo fora do Brasil E tá na Espanha, né? Aliás, bem-vindo, né? Desculpa a falta de educação Ah, tranquilo Bom dia pra mim aqui, boa noite pra você Tipo, eu me considero sim, tipo, a segunda casa, né, cara Mas eu sou brasileiro e, tipo, Espanha pra mim é como a segunda casa Tem nacionalidade E, tipo, pra mim, eu me sinto, eu me sinto em casa Minha família também tá lá, entendeu? Mas... Isso é até outra pergunta Sim Que talvez, desculpa te cortar, mas... Como é que você foi pra lá na Espanha? Você é de onde aqui no Brasil? De Goiânia Eu nasci em Brasília, mas moro em Goiânia Moro em Goiânia, sim Daí a minha mãe foi primeiro pra Espanha E ao passar dos anos, assim, ela voltava sempre pra visitar a gente Eu e meu irmão E depois, assim, quando ela deu conta de juntar uma graninha, ela levou a gente Eu tinha uns nove anos É, então, você não chegou a fazer base, nem nada aqui, né, cara Você é um fruto do futebol espanhol, praticamente, né Só escolinha, só escolinha Fiz escolinha em Goiânia Sim, mas acho que tantos anos Espanha Como é que é a base na Espanha mesmo, cara? Como é que é? Porque pouquíssimos atletas, sei lá Eu vi, sei lá, atleta em Portugal que fez o último ano da base lá Ou alguns na Itália que fizeram uns dois anos Mas são todos os caras que tem dupla nacionalidade E aproveitaram esse momento pra virar profissional Como é que é a base na Espanha? Como é que foi isso tudo, cara? Cara, a base na Espanha é muito boa Tipo, tá muito avançada A nível tático Eles ensinam muito os jogadores taticamente Por isso que o futebol europeu, pra mim Tipo, tá um nível por cima ainda É um escalão, assim, por cima do futebol sul-americano ainda Claro que a qualidade técnica é muito boa No Brasil, Argentina, nesses países Mas, claro, hoje em dia, pra mim Os europeus também estão evoluindo muito tecnicamente E a tática deles é muito importante Tipo, a formação tática Desde da base até profissional Sim, é, porque você tendo talento Bom, a tática é um negócio inevitável Mas você tendo talento, você sabe trabalhar isso dentro, né? Então faz uma diferença E não é só futebol, né? Todo esporte tá mudando muito Tanto físico, tático E o Brasil tá vendo que é inevitável essa adaptação tática Tanto que o treinador europeu tá dando muito certo aqui, né? É, não é Quando junta essas duas Pô, eu acho que sempre que teve uma seleção de sucesso Brasil, entendeu? Argentina Foi porque juntou essas duas características A técnica e a tática Quando junta as duas partes Pra mim é É essencial Por isso que brasileiro Quando vem pra Europa Jogador brasileiro, assim Quando tem qualidade Vai pra cima, entendeu? Vai sempre Sim É, eu acho que Com o tempo vai Vai convergir É que esse momento Ainda tem uns anos que é um pouco de choque Pro futebol brasileiro, né? Mas acho que é Verdade É algo que logo, logo chega Meio, eu tava curioso Eu tava olhando os sites aqui Dos transfer markets Os gols Que é o 0-0 em Portugal Você viveu um tempo na Cataluña Depois viveu um tempo na Andaluzia Foi por questão familiar? Já era questão de bola? Como é que foi isso? Não, não, não Eu cheguei Eu cheguei na Espanha Com nove anos Eu cheguei em Andaluzia Cheguei em Uelva Já foi pra morar com a minha mãe mesmo Tipo Daí eu comecei a jogar bola lá, entendeu? Joguei no Recreativo de Uelva Que é um clube É o clube mais antigo da Espanha É o decano, né? Sim, entrevistei a gente já Já entrevistei a gente Do Uelva masculino e feminino Eu tenho até um amigo que tá lá agora Tipo Amigo é o meu O Matheus Santana Que é brasileiro Exatamente Ele que entrevistei Exatamente É muito, muito chegado A gente jogou junto no Dom Benito E E assim Aí eu comecei a jogar na base lá Jogava salão e jogava Jogava lá no clube Do Recreativo de Uelva Nos dois times Salão e E campo Daí Foi dois anos jogando E jogando Lá tem as seleções estaduais Assim, seleção de Andaluzia Daí jogando Tá um jogo da seleção de Andaluzia Um olheiro do Barcelona me viu Me acompanhou Fez um acompanhamento durante Uns 14 jogos No Recreativo de Uelva Mas quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos Eu fui pro Barça Quando eu tinha 12 Eu fui pro Barça Quando eu tinha 12 Daí eu já fui pro Barcelona Tipo Eles Mostraram interesse Tal Minha família me comentou Daí eu fui sozinho Entendeu Pro Barcelona Assinei 4 anos lá Pô caramba Então você Você ficou quantos anos Lá na La Macia Eu fiquei 3 Temporadas E pouquinho Tipo Fiquei Cheguei aos 12 E voltei aos 15 Tinha até 16 Mas na metade Da última temporada Eu fui pro Real Betis É muito diferente Uma estrutura De um Barcelona De um Betis De base Pô muito O Barcelona Tá muito acima O Barcelona Pra mim Real Madrid Também Tem uma boa base Atlética de Madrid Valência Pra mim Esses clubes Assim Agora o Betis Tá bem Tá bem em cima Tipo Eles invertiram Investiram muito E o clube Tá crescendo Mas tipo O Barcelona É outro mundo Outro mundo Pra mim É um clube Que trabalha É tudo Entendeu Tipo Você não toca No trabalho físico Assim até os 16 anos É só bola Tático Tudo A base inteira Joga da mesma formação Mesmo sistema Mesma ideologia Da Do time profissional Entendeu É isso que é legal Eles tem O cultural E o técnico É tão bem definido Que os caras Têm muito claro Isso né O estilo Tipo Eles conseguem fazer Com que Se você vê Tipo O Ansu Fati Quando vai Para o profissional O Pedro Os caras todos Os moleques Que sobem Da base Para o profissional Eles não sentem Essa mudança Lógico que tem É natural Tem o fator pressão Tem o fator pressão Ali que é Muito Diferente Lídia Claro Porque na Espanha É foda Mas tipo Na verdade A mudança De De sistema Não tem Não existe Eles se sentem Confortáveis Porque eles fazem Todo um trabalho Desde Da base Até o profissional Não Pois Eu estava Estava vendo Outro dia Eu sou Casado Com Uma Uma pessoa Da família toda Da Catalunha Tudo da de Barcelona E fui em jogo Tudo E me acompanho E Impressionante Estava vendo os meninos Dez anos Aí também Parece o Barcelona Hoje mesmo Os caras fazem Com a naturalidade De ficar tocando Controlando o jogo Que é um negócio Que Tipo Se fossem uns de 15 anos Eu até entenderia Mas eram os meninos Que a camisa Estava gigante Nele É É muito forte Agora Quanto que isso te influenciou No resto de Base Porque quando você vai No Betis É diferente o jogo É Não O Betis até que tem A mesma filosofia Eles querem ter A bola Sempre Ainda mais quando eu Cheguei Após Um Dois anos Um ano e pouco Chegou um treinador Que é chamado Pepe Mel Ele na Espanha É muito conhecido E ele é conhecido Pela filosofia de toque Ele estudou Em Barcelona Também Então tipo Ele passou Para a base A mesma coisa Queria fazer um pouco O mesmo estilo E sempre encaixou mais O Sevilha Que é um pouco Mais direto Joga um pouco Mais direto Mais Mais Eficaz Mas tipo O Betis Não O Betis É a mesma filosofia Mas tipo Influenciou muito Influenciou bastante Porque É uma escola Que eu acho Que é para o resto Da vida Entendeu Nível tático A facilidade de se adaptar Tipo de jogar Uma posição em outra E isso E técnico também Cara Porque A habilidade do brasileiro É diferente Tipo A improvisação Do um contra um Isso é natural Você aprende na rua Jogando golzinho Então Mas tipo Chutando lata É Tudo Mas tipo A técnica Que você vê Um jogador Para mim O exemplo Que eles colocavam Sempre É o Iniesta Chave É um cara Que não é Habilidoso Mas ele é muito Técnico Tipo Se você vê Ele não erra Um controle orientado Tipo Não erra Sempre um passe Bem Medido ali Para facilitar O companheiro Entendeu Tipo E você aprende Muito essas coisas Dominar sempre Com o corpo Bem orientado Essas coisas São básicas Mas que ajudam Muito no futebol É Ele faz com que O médio Seja muito mais acima Claro O craque Vai ser muito craque Nesse formato Mas o normal Vai ser muito bom Vai ser completo Acho que esse é o Completo Por exemplo Você chega lá No MES Você vai ajudar Ele bastante Mas ele Tem algo natural Que vai decidir Os jogos Que ele é diferente Entendeu Isso é natural dele Mas porém Porém Se ele não tivesse No Barcelona Com certeza Seria outro estilo De jogador Entendeu É Eu fico imaginando O que teria sido O MES Em outro clube É Poderia ter tido Muito sucesso Porque ele é muito bom Mas eu fico imaginando Como seria Porque ele saiu Muito cedo também É Com 13 anos Ele chegou Um ano a mais Que eu E bom Agora entendo Por que você tem Um histórico Tão grande Em Uelva É porque Tua família Estava lá Cidade Litorânea Super quente Agradável Sempre voltava Sempre voltava Lá Tipo Férias Eu ia sempre Sempre Para o Uelva Minha mãe Minha mãe e meu irmão Moravam lá Agora Então Mas É até curioso É difícil perguntar Se alguém estava convicto De alguma coisa Aos 9 anos de idade Mas você sempre Teve na cabeça Que ia ser jogador Mesmo assim? Cara Sempre Sempre foi o que eu quis Desde o Brasil E sonhar Todo mundo sonha Até eu Eu não era perna de palma Também Na boa Não era dos melhores Mas todo mundo sonha Nossa Eu já sei jogador de futebol Mas É Você não Realmente Você não sabe Tipo É seu sonho Porém Você não sabe Se vai dar certo Porque é uma É uma escolha Bem difícil Mas Mas assim No Brasil Sempre Nas escolinhas Já me destacava Entendeu? Daí Chegando na Espanha Eu comecei a jogar Que era o que eu gostava de fazer E foi Praticamente foi 2 anos E já deu Assim Já chamou a atenção De um clube bem grande Daí Quando você assina No Barcelona Você vê a possibilidade Entendeu? Já Você vê ali Pô Eu estou aqui Eu estava Via o treino do Ronaldinho Todo dia Ronaldinho e Messi Chava Tipo Todo dia Eu podia acompanhar Estava ali na minha frente Onde eu morava Então eu falava Pô Se eu não Aqui vai me servir Para entender Para o resto da vida É Você teve Se não for aqui Tem que ser em outro lugar Você teve essa validação Muito cedo Né? Quase ninguém Tem uma chance Dessa Em dois países Referência Você conseguir Você conseguir Ver que dá É É É É difícil Chegar Já Foi dois anos De Espanha Eu já estava No maior clube Da Espanha E aí É difícil também Cara Ainda mais Eu estava Porque a minha família Não podia me acompanhar Financeiramente Eles não tinham condições De ir para o Barcelona E o Barça Ainda Quando você é tão novo Eles não gostam De fazer essas inversões Só se for um caso Excepcional Aí Tipo Foi um pouco complicado Também A minha etapa lá Entendeu? É Você passa Tipo De Estar no Brasil Sem nada De verdade Tipo Dependendo Da que sua mãe Manda alguma coisa Para você E tal Ah Você está E na Espanha E ainda no Barcelona Entendeu? Eu fui Já com o contrato assinado Com a ajuda de curso Os contratos Eu já recebia Normal Entendeu? Recebia normal Muito E muito novo É Claro É Pô Eu recebia Que nem jogador profissional Com 12 anos Então tipo É um pouco difícil De você Manter ali A calma Você pensa que você já é Jogador E uma coisa Chamou a atenção É que você tem muito histórico De ibérico Mas tem uma Georgia No meio Como é que foi isso? Cara Eu terminei a base No Betis Daí tipo Eu joguei Eu tinha Tinha a opção de assinar Com o Betis B Ou ir para o Recreativo de Uevo Que na época O Recreativo de Uevo Profissional Estava na segunda divisão E o Recreativo B Que era o O time B Estava na Na terceira divisão Da Espanha Daí eu Optei por Em vez de ficar no Betis E ser emprestado Fiz uns jogos com o Betis B Mas subindo o Betis Tinha trocado a diretoria Estava um pouco complicado Daí eu fui para o Recreativo Assinei no Recreativo Com a intenção Tipo Já assinado Um ano no B E o segundo ano No profissional Tipo eu tinha 20 anos Ia fazer 20 anos Daí eu falei Ia ser perfeito Para mim jogar Segunda divisão Com Com 20 anos Na Espanha Entendeu E Mas Mas aí O Recreativo Entrou em Em falência E tal E caiu É isso que eu ia perguntar Porque o clube Teve uma É um super tradicional Teve uma queda Foi exatamente nesse momento Então Foi Foi bem ali Eu peguei o começo O começo da queda Tipo Eu ainda tinha Eu tinha Obrigatório Se eu O ano O ano seguinte Eu ficasse na equipe Principal Eu ia fazer Eu fiz a pré-temporada Com eles Eles tinham que trocar O meu contrato Entendeu Aí fazer Ficha profissional E tal Mas eles não podiam fazer Por isso eu larguei Tipo No começo Eu já via Que ainda Em Ia decline Tipo Ia caindo Aí eu já Já falei para eles Entendeu Eu falei Para mim Estavam me devendo Seis meses Já É esse o negócio Eu gosto de desmistificar Eu falei com um outro cara Agora em Portugal Eu falei O cara está na Europa Está rico Está milionário Está tudo certo Não Tem clube que está mal Tem clube que Tem cara que tem gestão Que está mal Tem cara que Às vezes sacana Meu E tem problema Com certeza Ah tem Tem sim Tipo É tudo um pouco mais certo Porque tem tudo Um esquema montado Entendeu Até de punição dos clubes Também Que acaba fazendo Os caras Serem corretos Tem todo um apoio Tipo Tem as afiliações Assim Tipo Dos jogadores E Tem todo um apoio Entendeu Porém Ainda tem Sempre tem as excepções Tem uns clubes Que não estão bem Tipo Que tem uns caras Que fazem as coisas mal Entendeu Por exemplo No caso do recreativo Foi um presidente Que teve que Ele afundou o clube Entendeu E Daí Começou a ir para baixo E não teve volta atrás E aí Eu peguei O começo Cara Aí eu peguei o começo E fiquei Tipo Recendi o contrato com eles Tinha o fato de jogar Terceira divisão Mas eu não queria Daí eu Tipo Saiu a primeira A opção De jogar na primeira Divisão da Geórgia Ah Foi mais por causa Do problema Do recreativo Então Do recreativo Daí tipo Saiu a oportunidade De me profissionalizar Ainda não era profissional Daí eu fui Cara Eu fui Arrisquei Foi É Deu certo Foi bom Foi bom A experiência Sim Eu falei com um Cara na segunda Divisão da Da Geórgia Porque o Xicura tinha acabado De cair É Mas eu estou querendo Falar com mais cara Lá É Estou querendo falar Com mais cara Lá Enfim De Tbilisi Porque tem muito time lá Eu já vi bastante jogo lá E é bem equilibrado Assim Tipo É É uma liga bem previsível Assim Eu acho Tirando 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 o Dinamo Tipo Que é Sempre está em cima Ele está Ele está Mas não domina Tanto Ele o Dinamo Batum Estava vendo Estão há um tempo Mas não é Um negócio Meu Deus do céu Claro Claro Então Mas é uma liga Bem difícil A adaptação Lá Em questão De Moradia Tipo Do dia a dia É muito complicado Eu Achei um país Assim Meio que difícil De adaptar Você estava em Tbilisi Ou você estava em outro lugar? Estava em Tbilisi Estava em Tbilisi Eles Estiveram em guerra Durante muitos anos Com a Rússia Então eles são bem Tipo Bem frios Bem assim Não aceitam muito bem Estrangeiro Entendeu? Não estão acostumados Tipo Tinha gente que me olhava Tipo Ser um estrangeiro lá Entendeu? E É um pouco difícil É um pouco difícil A equipe A equipe Assim A equipe te acolhe Sempre um pouco melhor Porém lá Era um pouco Sabe Um pouco assim Meio que Às vezes bem Às vezes Você via alguns gestos Assim estranhos Então Pra mim Eu sou bem Tipo Cara Eu sou bem de boa Assim Ter boa relação Com todo mundo É bem difícil Foi bem difícil Pra mim Então foi tudo Por causa do Recreativo Euva Que mudou o rumo Que talvez você estivesse Na Espanha a vida toda Não fosse isso É Aí O Recreativo Euva Aconteceu isso Tipo Eu estava Querendo jogar Uma divisão Mais alta E Aí saiu a oportunidade Joguei oito meses Na Georgia Joguei oito meses E aí Aí você vai lá Pra região do Porto Vai lá pro Varzim Vai pra Portugal Eu vi que você passa um tempo Vai pro Passos Depois Foi porque Não consegui Não consegui Portugal Cara Aí foi o Entrou a questão Do Deco Tipo Eu Eu conheço o Deco Há muitos anos Quando eu jogava No Barcelona Eu Conheci ele Como jogador Do Barça Caramba Caramba Você foi tão novinho Que Pegou o Deco Em campo Eu estava lá Peguei Aí tipo Fiz uma amizade Muito boa Com ele Ele me levava Pra Pra mim Foi muito importante Porque Ele me levava Pra casa dele Final de semana Final de semana Os jogadores de fora Mais longe Ficavam Na residência E tal E ele me levava Pra casa dele Entendeu Aí tipo Cheguei a conhecer O Ronaldinho Conheci os caras Ao redor dele Aí ficou mais Mas tipo assim Ficava mais à vontade Me sentia mais em casa Com brasileiros E tal E o Deco Quando terminou Ele começou a empresariar E a gente Sempre manteve contato Assim um pouco Sabe Ah sim Leva muito cara Pra Portugal Até hoje Com a D20 Né Então é Claro Então tipo Aí ele me ligou Entendeu Ele falou Eu conheço Até o Mauro Trabalho com o Neymar Com o fãzinho Dele E tal E Aí tipo O cara Ele falou Andrew O Deco Tá trabalhando Com isso E tal E O que você acha Saiu bem Quando eu tava Aqui no C2 De hoje Entendeu Daí eu já Eu já aproveitei E ele falou Vem pra Portugal Eu tava jogando na Espanha Eu tinha voltado pra Espanha Tinha clubes interessados Tipo na segunda B Eu tava no hospitalet Até Fiz a pré-temporada lá E assinar E ele falou Vem pra Portugal Que aqui Eu acho que você tem mercado Aqui e tal Você tem Aí eu Ele tava trabalhando Lá No Porto Na 4D20 Daí eu fui Falei pra ele Falei Não, tudo bem Tranquilo Aí eu fui E comecei lá No 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 Varzim E Cara Deu tudo certo Foi poucos meses Eu já Eu já tinha assinado Com Com Passos de Ferrer Mas nem Quem te fez Voltar pra Espanha Tudo Que eu até fico Com curiosidade Que E eu vejo mais Quem tá em Portugal Não tem chance Pra Espanha Prefere ir pra Espanha Eu joguei É Eu joguei Eu joguei Em Portugal A primeira temporada O time caiu A gente No Passos de Ferreira Joguei a primeira divisão E a E o clube Tipo A gente Teve uma Uma campanha Muito 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 ruim Assim Tivemos Quatro treinadores No mesmo ano Foi assim Um pouco Não tem como salvar Não tem como Cara Aí chegava um Era totalmente diferente Não tinha tempo Entendeu E Aí o time Foi mal E o segundo ano Eu tinha contrato Três anos lá E o segundo ano Eu tava No 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 Passos de Ferreira E ele Tipo Tinha contrato E eles queriam me emprestar Tinha jogado Alguns jogos Na primeira divisão Porém Eles queriam me emprestar Daí Eu Pô O Deco Ele é parceiro Entendeu Só que ele Tava muito O Deco Era muito Ocupado E não dava Talvez Assistência Que eu Precisava Nesse momento E E Tipo Daí O que O que Aconteceu Foi que Eu tava Precisando Dele dar Essa Assistência Essa Nessa Negociação Ali E Cara E ele Não Teve presente Nesse momento E eu falei Pô Então Vou pra Espanha Entendeu É Porque a D20 Não era a D20 De hoje Né É Não tinha Estrutura Tal Tipo Ali Acho que Faltava Um pouco De Gente Pra Fazer Esse Trabalho Todo Ele Tava Crescendo Cara Aí Eu Entendi Entendeu Só que Nesse Momento É Que Fizava Naquela Hora Né Naquela Futebol É Momento Você Sabia E Eu Tava Tipo Na Primeira Divisão E Eu Queria Jogar Segunda Divisão E O Clube Mesmo Não Tava Encontrando Algum Clube Pra Me Emprestar Porque Não Era O Trabalho Deles Era Função Do Empresário Isso Aí Não Deu Certo Tipo Me Oferecer Jogar No Faf E Eu Assinei Com Faf Ainda Tinha Um Vínculo Tipo Assim Fui Emprestado Na Verdade Foi Meia Temporada Emprestado Daí Na Metade Eu Recindi Entendeu Eu Recindi E Quando Terminar A Temporada Do Faf Eu Quis Voltar Para Espanha Daí Você Encontra Matheus Santana Esse Outro Tem Muito Tempo De É Faz Muito Tempo De Espanha É Ele Morava Em Granada Eu Falei Para Ele Ele Pode Virar Guia Turístico Da Espanha Ele Só Não Jogou No Norte Da Espanha O resto Ele Conhece Tudo Porque Verdade Verdade Eu Encontrei Ele Assinei No Dom Benito Assinei Como Atual Empresário Entendeu Assinei No Dom Benito E Fiz Um Ano Bom Lá Na Verdade Fiz A Meia Temporada Lá E A Meia Númeral E Daí Tava Matheus Lá Matheus Eu Não Conhecia Ele Tipo A gente Tinha Alguns Amigos Em Comum Mas Eu Não Conhecia Ele Pessoalmente Daí A gente Fez Uma Amizade Bem Legal A gente Conversa Todo dia Agora É curioso Puxando o Dojo do Matheus Você Vê Como Que É Eu Fico Comparando Muito Espanha Com Brasil Nesse Ponto Vários Outros Clubes No Brasil Tiveram Uma Situação Que No Recreativo Well Vai Natão Mas Como Não E o Recreativo Com toda Tradição Não Volta Tão Fácil Mesmo Você Pegar O Deportivo Está Apanhando Está Na Nova Terceira Divisão É Muito Difícil Desestrutura Tudo É Uma Queda Já Não Como Financeira Também Mas A nível De Torcida O pessoal Desanima Entendeu Ver Que As Coisas Que Eles Estão Investindo Dinheiro Estão Estão Colocando Dinheiro Lá Estão Apoiando O clube Está Fazendo As Coisas Erradas Daí É Um Pouco Difícil Sim É Eu vejo O Santander Compostela Você pega Recreativo Well Tem vários Clubes Que Até Um Tempo Atrás Você Via Em Primeira Agora Você Não Vai Voltar Tão Cedo O Deportivo Vai levar bons anos pra voltar é complicado o orçamento também vai lá embaixo, diminui aí já complica um pouco mais e essas categorias na Espanha, porque o pessoal não tem muito entendimento, só vê primeira segunda, mas essas categorias tem muita qualidade é difícil de ganhar um jogo na segunda B entendeu? sim, bom, vamos lá eu escrevia na SPN sobre Ponte Preta que é o meu clube e escrevia sobre Atlético Bilbao, que é o meu clube na Espanha então eu acompanho muito a segunda B por causa do Bilbao Athletic que quase subiu agora não é que perdeu a chance é difícil subir, é muito difícil subir é difícil subir e eu vejo muito o Rafael Escrig o canal do cara lá vejo uns outros, tem um outro blogger também famoso, esqueci o nome dele agora, que eu sigo também mas o Rafael Escrig mostra mais segunda B outros times é muito parelho, né cara é muito parelho, cara é muito parelho e dependendo da zona tem o norte ali agora que você citou o norte, a segunda B do norte é muito aguerrida é muito difícil os jogos ali é complicado e o clima a maior parte é chuvoso entendeu então complica os jogos bastante é uma guerra é muito sim, tem uns campinhos lá que nossa senhora jogam direto mas os clubes sabem muito bem jogar o estilo de jogo deles então complica, cara é muito difícil se você quer subir assim para subir o time tem que fazer uma campanha bem regular senão é complicado é, eu faço uma alusão com Portugal agora que está criando também que nem na Espanha uma terceira divisão profissional sim né e, pô, você tem um Vitoria de Setúbal que não subiu né tem um puta tradição porque pouco time sobe, né é basicamente isso você vê, quando eu estava lá eles estavam na primeira divisão sim na primeira divisão e é um tradicional de Portugal é, então é a mesma coisa que acontece na Espanha, né porque sempre tem grande caindo o médio caindo na hora de subir um não sobe, né então e aí acho curioso como é que você foi para o Vietnã porque eu vejo o canal eu tenho falado tem quatro meses o canal acho que exatamente quatro meses e eu vejo como como a Ásia como os países na Arábia se falam e todo mundo se vê e acaba gerando espaço e na Ásia esse espaço aí Tailândia, Vietnã Camboja, Malásia Singapura acaba sendo Indonésia acaba sendo um puta mercado que as pessoas não falam tanto, né como é que tem sido para ti? incrível incrível tipo eu sempre estive no mundo ali da Europa entendeu e nunca tinha experimentado sair da da Europa e para mim é um mercado que é pouco falado é pouco conhecido mas é muito interessante a nível de pô aqui os caras eles são são fanáticos entendeu eles são fanáticos e gostam muito de futebol gostam de aprender e quando chega algum estrangeiro eles gostam de 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 ver o que que você faz o que é a sua rotina entendeu eles gostam muito então é um é um futebol que está evoluindo por exemplo aqui no Vietnã eu falo pelo Vietnã que eu conheço né e está evoluindo bastante estão estão melhorando porém ainda o nível técnico ainda quem coloca um pouco a diferença são os estrangeiros sim eu falei com o Patrick e o Leonardo outro dia ele contou um pouco ainda que tem um peso maior ainda que os clubes aos poucos estão se adaptando amadurecendo taticamente até né isso isso mas assim e eles mas a intensidade do futebol aqui é é bastante alta entendeu a correria eu falei com uma menina na Coreia agora eu falei acho que está no nosso DNA asiático a gente nasce correndo é um negócio maluco não não mas é verdade cara que a intensidade é alta mas claro quando você coloca essa pausa e mistura com a intensidade daí o jogo entendeu evolui bastante mas ainda mais tipo assim eu assim na minha característica eu joguei a base entendeu minha base toda foi posse de bola ali se não der para um lado volta segura vai para o outro entendeu então isso aporta um pouco aqui eu acho que é bem é bem gratificante para os clubes aqui entendeu porque aqui os jogos é lá e cá lá e cá chega o minuto 70 quebra o jogo aí começam as imprecisões porém eu acho que cada vez os clubes que destacam aqui são os que taticamente são um pouco mais organizados e é uma curva de evolução eu falo acompanha o futebol do Japão desde que surgiu é uma Japão é top então é uma curva de evolução natural você vê lá o o Kawasaki Frontale que está 20 jogos invicto aliás 20 que achou o recorde da liga ele joga um Barcelona do Japão né aí você tem o Iniesta lá tentando também trabalhar isso no Viseu Kobi naturalmente os clubes que estão ficando mais organizados eles vão dominando então é que a liga é um pouco mais nova mas o que conta é que tem um público grande e absurdamente fanático cara muito nosso estádio aqui quando não tem nenhum caso eles não tiram os pontos pela pandemia é 20 mil nosso estádio nosso clube é tipo um clube que subiu esse ano que estava 12 anos na segunda divisão que é tradicional daqui mas estava 12 anos tentando subir não conseguia e esse ano eles subiram ano passado né e pô 12 mil 18 mil 20 mil sempre não baixa menos de 15 mil assim não é menos de 15 mil no estádio lotado é então tipo é público de time grande aqui no Brasil e de grande na Espanha cara não é é pô na Espanha segunda divisão tem clube que não até o Getafe o Getafe na primeira divisão tem vezes que não tem 10 mil entendeu tem aí Indonésia é um negócio maluco acho que na Indonésia dizem que ainda é mais ainda mas aí está indonesiando né digamos assim tá 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 não aqui e eles cada vez vão despertar tipo assim o Vietnã agora a seleção tá indo muito bem e e eles são fanáticos cara é muito legal é o que o jogador assim a gente sonha né tipo em ter você ter essa aceitação do público que que o pessoal tipo mostra o carinho pelo que você faz aqui você tem isso entendeu por exemplo eu joguei em Portugal primeira divisão tinha campos que eu ia que que na segunda B da Espanha tinha mais gente entendeu e era um estádio maior tipo você joga contra o Múrcia na condomínia você vê um estádio enorme você joga contra o Recratio de Uelva ou contra o Córdoba e são estádios míticos da Espanha tipo enormes talvez em Portugal você joga contra o Morirense e não e é um estádio super pequeno entendeu ah sim Portugal é curioso né o que tem de cidade minúscula contínua na primeira divisão é um negócio incrível especialmente no norte ali tipo onde eu tive morando ali é aves tinha aves moreirense tudo pegadinho colado tom dela e tudo estádio pequeno cidades pequenas entendeu então tipo aqui você você tem tem essa parte assim que todo mundo gosta né tá melhorando a nível de estrutura tem uns clubes que tem uma estrutura melhor já estão importando mais com a base entendeu já faz já faz uma formação toda desde tipo acadêmica e agora eles estão entrando tipo estão entrando na filosofia da Europa um pouco acho todos os países aí eu falei como a gente na Indonésia fala pô lá tem a paixão mas não tinha base então vai levar um tempo ainda aí também mas do jeito que os caras investem e todo mundo vê que poxa tem chance de ganhar dinheiro disputar torneio internacional tudo vai começar a acelerar muito rápido né então vai Tailândia cara é um negócio voou também então verdade Tailândia cresceu muito sim e aí eu gosto muito de falar nessa região não só por questão do fuso horário que acaba ajudando o canal mas digo acho que é um mercado muito bom para brasileiro porque todo mercado que cresce vai gerando mais oportunidade né você tá quanto tempo aí cara cheguei aqui vai fazer seis meses então qual que a impressão que você já tem desse lado do mundo para alguém que é praticamente europeu digamos que você viu mais a realidade lá tipo claro olha tipo assim eu me considero tipo assim eu me considero brasileiro cara eu sou brasileiro porque minhas raízes meus rostos são tudo brasileiros porém eu já tava acostumado mais que adaptado na Espanha e pra mim se você compara a Ásia aqui com pelo menos Vietnã eu não conheço todos os países né mas Vietnã é mais parecido com o Brasil que com a Europa a diferença com a Europa é abismal tipo é muito grande é muito grande em questão de tudo tipo país entendeu a filosofia de vida a desigualdade a nível econômico tudo então eu me sinto em casa cara então por isso o brasileiro não choca tanto né isso tipo o que eu senti um pouco falta na Espanha na Europa eu consigo ter aqui entendeu assim o clima adoro o clima daqui depois a alegria das pessoas as pessoas se conformam com bem pouco eles aqui trabalham muito e tem o salário bem baixo entendeu tu me fala de Camboja Tailândia daí tão receptivo tudo as condições são naturais para o brasileiro se adaptar por mais que é totalmente diferente esteticamente né pois é totalmente totalmente especialmente nas cidades pequenas assim eles se estranham um pouco mas a aceitação é bem diferente com aquilo que eu te comentei por exemplo eu estive na Geórgia não me sentia sabe confortável não me sentia acolhido mas poxa aqui desde o minuto um cara desde o primeiro dia todo mundo tenta te ajudar eles tentam mesmo não falando a sua língua eles tentam se preocupar se você está bem se está tudo correndo bem se você está se adaptando corretamente cara eu me sinto muito à vontade aqui muito mesmo eu não sei se é porque assim se acontece com todos eu até fico meio que impressionado assim às vezes quando eu converso com os caras tem muito cara que não que sente muita falta entendeu lógico que no Brasil você sente falta do Brasil eu moro na Espanha há muito tempo você sente muita falta sempre que eu vou é uma alegria mas eu aqui me sinto muito bem cara não sei se é pela minha forma de ser que eu sempre gostei um pouco da cultura asiática entendeu são bem respeituosos bem bem focados no trabalho então me identifico bastante não sei se é por isso ou é porque todo mundo que vem sente a mesma coisa bom não sei não sei mas é um mercado que hoje eu vejo já tem histórias inclusive no canal de como as pessoas crescem você pega o caso do Gustavo Almeida que já teve duas conversas é bem curioso o caso dele é bem curioso não sei se chegou a conhecê-lo fez Vietnã Malásia tá no Japão ou seja é um mercado que tá crescendo tanto que o que mostra capacidade aí tá crescendo com outros mercados também então isso eu já faço o gancho aqui quero muito fazer o Papo 2 contigo acabando temporada pra temporada seguinte porque se o cara tem mobilidade pra Europa natural aí você tá conhecendo tem muita jornada pra conhecer aqui cara é uma opção é que nem eu conversava com um empresário tipo pra mim dar esse passo foi assim um pouco complicado porque realmente você jogando aqui mesmo que você jogue na primeira divisão você não vai pegar um tipo voltar pra Espanha pro alto nível na primeira divisão você tem que ser consciente que é uma escolha você entra no outro mercado aí já agora talvez você tem que ver mais esse lado daqui e ver as opções que surgem por aqui entendeu e é uma opção cara é uma opção eu tenho 27 anos tipo eu acabei de fazer 27 anos então foi uma uma opção que eu uma decisão que eu tive que tomar não foi fácil sabe na Europa eu tinha mercado pra ficar na Europa e jogar lá tipo até terminar entendeu mas aí é uma mudança né uma aposta sim e eu quero acompanhar porque poxa você tem uma formação diferente até uma não uma maneira de pensar diferente mas se complementou tendo essa outra vivência tá nesse mercado que cara cresce muito claro é outro mercado inquestionavelmente mas tem muito espaço aí pô se você quiser a gente conversa mais fim do ano a temporada acaba no fim do ano né é não agora agora a gente volta em julho a jogar tipo a gente volta a treinar agora segunda-feira vai ser tipo pra temporada que tá na metade e agora teve uns casos aí em algumas cidades e do covid aí por isso que deu uma atrasada aí a gente volta em julho e termina final de setembro mais ou menos ah curto né é então a gente fala até um pouco antes aqui falta só um jogo pra aquela primeira fase um jogo pra todas as equipes daí depois entra a segunda fase que é dos primeiros seis classificados jogam pra ser campeão e o do oitavo até o último jogam pra não cair é bem curioso porque a gente marca esse papo mesmo que a mobilidade do jogador nessa região é um negócio maluco os clubes gostam de mudar muito muda muito aqui é assim é aquilo que eu te falei tem a parte boa que eles te idolatram e tal mas também tem a cobrança então se e eles aqui é assim cara se você fez dois jogos e não rendeu e não puxou o time eles vão entendeu se eles tiverem que te trocar eles vão te trocar ainda mais agora que não tem muitas opções entendeu o mercado não tá muito aberto pra todo mundo vir de fora de fora pra cá então eles tem que ver o que tem os jogadores que tem aqui até os jogadores quando são desempregados aqui estão ficando estão ficando por aqui é ainda uma vantagem de estar nesse bloco né é um negócio claro daí eles vão se encaixando vai mudando muda um pro outro é desse jeito sim então pô vamos falando é mais pro quarto trimestre vamos trocar uma ideia porque pra ver as perspectivas tudo acompanhar porque poxa tem um caso bem interessante o teu histórico é bem interessante não que dos outros não seja né senão o pessoal vai falar pô Jorge você é sacana pra caramba tem um caso bem diferente do teu né e acho que poxa vai uma história muito legal pra contar de tudo tudo que você não vai viver aí cara porque realmente a coisa muda bastante amém amém vai dar tudo certo vamos falando sim não até porque a tua característica é justamente desses clubes que estão jogando certo aí e não é tão fácil achar esse perfil às vezes um cara estrangeiro que esteja disposto quem sabe que vai adaptar que é uma característica que você vai ver que é do principal time da Tailândia que é dos principais times que estão estabelecidos aí e de todos os outros países ao redor então poxa acho que é um mercado muito bom é eu acho que e eu tive a sorte cara de tipo treinadores na minha equipe é um cara bem ele estudou em Alemanha então tipo é um cara bem com a mente aberta porque ainda tem alguns locais daqui que são bem fechados o futebol vietnamita vietnamita ele não ele quer aprender ele gosta do estilo entendeu de posto de bola europeu então isso me ajudou me ajudou bastante ah sim me falam que se não for se não for um cara bem aberto você vai ter que correr que nem um louco vai lançar a bola vai pegar do outro lado e vai bater eu escantei fazer o gol tá no DNA cara tá no DNA maravilha André muito obrigado pelo papo compartilha tua história super interessante e sim te chama daqui uns mesinhos pra gente trocar uma ideia de novo vamos sim foi muito gratificante valeu valeu um grande abraço valeu abraço abraço favor